Música O Receito de Leilões do Parque de Boções aqui de Novo São Joaquim recebeu a 11ª edição do Leilão Direito de Viver que tem uma causa nobre, arrecadar fundos para o Hospital de Amor de Barretos e para falar sobre essa ação beneficente conversamos com um dos organizadores do Luciano Produções Acompanhe Só agradecer a população de Novo São Joaquim, da cidade vizinha, da toda a região que participaram os doadores, os compradores, os voluntários, todo mundo que ajudou no 11º Leilão Direito de Viver onde foi repassado 201 mil, 532 mil a arrecadação temos algumas despesas a pagar e algumas doações a receber ainda e já convidar toda a população e toda a cidade vizinha para participar do 12º Leilão que vai ser 28 e 29 de setembro de 2024 você tem que agradecer a todo mundo, obrigado mais um ano que os parceiros estão aí de mãos dadas nesse momento especial que é mais uma edição do Leilão Direito de Viver aqui de Novo São Joaquim em prol dessa entidade tão importante para os munícipes, para todo o Brasil, toda a América Latina que é o Hospital do Amor de Barretos e a gente se sente muito feliz de ter e honrado de ter essa oportunidade de ser um dos convidados para a gente poder juntos realizarmos com muito sucesso nós temos a certeza que vai acontecer de mais um tradicional Leilão aqui de Novo São Joaquim que é o Hospital do Amor de Barretos Amém.